Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando neste trimestre o Evangelho de João. E as duas lições, jovens e adultos, tratam do mesmo Evangelho. Abordagens um pouco diferentes, evidentemente, mas que se complementam e até recomendo você a estudar as duas lições. Por que não? Você vai ter um conhecimento mais profundo ainda dos assuntos estudados nas lições, tendo como pano de fundo o Evangelho de João. Que Evangelho maravilhoso, que oportunidade tremenda que estamos tendo neste trimestre de estudar esse Evangelho do discípulo mais íntimo de Jesus. Antes de nós prosseguirmos aqui com nosso estudo, darmos início ao nosso estudo, quero pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curta, compartilhe, assim, comente também aqui abaixo, também ajuda o YouTube a entender que os conteúdos aqui são relevantes, ok? Vamos lá? Sinais da Divindade é a lição dois, a lição que estudamos nesta semana, e tem como verso para memorizar o seguinte, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Aqui nós vamos estudar mais três sinais dos sete que João selecionou, inspirado por Deus, para atestar a divindade de Jesus. Sete vezes aparece essa expressão, né? Eu sou, do grego ego eimi, ego imi, que na verdade é a tradução do hebraico anihu. Todas as vezes que aparece ali Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, inclusive João 8, 58, que é um texto bem interessante, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Por que que os judeus ali pegaram pedras para apedrejar Jesus quando ele disse isso? Porque ele disse que era mais velho que Abraão? Seria só uma loucura, mas ao dizer, caso não fosse ele Deus, né? Mas ao dizer eu sou, os judeus entenderam na hora que ele estava fazendo menção ao eu sou, lá que apareceu para Moisés, ao eu sou o Deus criador do Antigo Testamento. E aí seria uma blasfêmia caso Jesus não fosse Deus dizer que ele era o eu sou, o grande eu sou. Então Anihu aparece lá em Êxodo 3, 14, por exemplo, e ego que aparece, por exemplo, em João 8, 58 e outros textos mais. Ali nós vemos então uma relação direta de Jesus com o Deus do Antigo Testamento, ou seja, João demonstrando que Jesus é Deus encarnado, de fato. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho Eterno, um com o Pai, não criado, não derivado. Jesus é aquele que criou tudo o que existe. Tá lá em João 1, 1 a 3, abertura do Evangelho, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Jesus criou todas as coisas, obviamente que ele não pode ser uma criatura, né? E se ele é o verbo e no Apocalipse ele aparece como o alfa e o ômega, o primeiro e o último, ele não pode ser criado, senão ele seria o segundo e o último, ou coisa parecida. Então nós adventistas cremos desse jeito. Semana passada até li pra você alguns textos aqui desta lição, né? Seleção de textos de Ellen White, em que ela diz que Jesus não tem vida derivada, não vem de alguém, ele tem vida em si mesmo. Então essa ideia semi-ariana de que Jesus seria gerado do Pai em algum momento da eternidade, isso na verdade atende aos interesses de Satanás que sempre quis rebaixar Jesus a uma criatura ou a um Deus menor, um semi-Deus ou coisa parecida. Nós cremos que Jesus é Deus pleno, que nele habitava toda a plenitude da divindade, que ele é o verbo eterno, o criador do universo. É assim que cremos e é assim que a Bíblia nos ensina a crer, né? Ele sempre existiu, nunca houve um tempo em que ele não existisse. Essa verdade era importante pra João. Por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, ele usou pra indicar a divindade de Cristo. Ele usa esses milagres pra indicar a divindade de Cristo. Como vimos semana passada, né? Começando com as bodas de Caná. Então ali já vemos que Jesus tem poder sobre a matéria. Ele transforma água, duas moléculas, uma molécula, né? Composta por dois gases, hidrogênio e oxigênio, uma molécula fabulosa, impressionante, de um design inteligente incrível. E ele transforma isso em suco de uva puro, que tem carboidrato, açúcar e outras coisas mais. Flavonoides, reverastrol, ou seja, ele é Deus porque cria a partir do nada, o que não existia, passa a existir. Esse milagre inicial de Jesus lá em Caná, ele revela o Deus que tem poder sobre a matéria. E aqui, na lição da semana, a gente vê mais três milagres que mostram a divindade de Jesus, que evidenciam sua divindade. Um outro milagre que também tem que ver com manipulação da matéria, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta uma multidão de cinco mil pessoas, com apenas um lanchinho de um garoto, né? Ele multiplica isso, cria matéria onde não havia e temos Jesus também aqui a cura de um cego de nascença, portanto, alguém que realmente, se fôssemos dizer hoje, né? Estaria desenganado pela medicina e Jesus restaura ou até cria o que não havia, a visão naquele homem e, obviamente, que não poderia ficar fora a ressurreição de Lázaro, né? O milagre dos maiores, porque trazer alguém que já estava quatro dias em putrefação já na sepultura, trazer essa pessoa de volta à vida, só Deus, só Deus ressuscita os mortos. Então, são milagres, sinais selecionados por João da vida de Jesus, para demonstrar de forma clara, inequívoca, que Jesus é Deus. No domingo, milagre para cinco mil pessoas, né? Ele ocorre perto da Páscoa, isso também é interessante, porque é toda uma ligação aqui entre o pão e o maná e o pão que veio do céu, né? Então, na verdade, o que Jesus quer fazer é não apenas alimentar o estômago, mas a mente, o coração daquelas pessoas, ao fazer com que elas percebessem que ele é o maná em carne humana, que Jesus é o pão que veio do céu para alimentar o ser humano, alimentar sua fome espiritual mais, muito mais do que apenas a sua fome física, né? Então, o texto para hoje é João 6, 1 a 14, o texto para domingo, né? A parte do domingo, da lição, e eu repito, né? É importante que você estude a lição todos os dias, porque assim como a gente não se alimenta uma vez por semana apenas, a gente se alimenta todos os dias um pouco, a Bíblia, o contato com a palavra de Deus, e a lição, ela nos estimula a ter esse contato diário, né? O contato com a palavra de Deus deve ser diário, uma porção para cada dia, para que estejamos assim bem alimentados todos os dias, né? Então, estude a lição todos os dias, leia a sua Bíblia, participe do projeto reavivados por sua palavra, tudo isso são formas de nos colocar em contato com a palavra de Deus. Então, Jesus, assim como Moisés, ele é o nosso libertador, então há paralelos claros aqui na história de João com a história de Moisés, né? O Maná, Moisés como libertador, Jesus sobe ao monte, como Moisés também subiu ao Monte Sinai, Jesus testou o Filipe, também como os israelitas foram testados por Deus no deserto, a multiplicação dos pães e o Maná que caiu do céu, doze cestos, olha que interessante o número, né? Doze tribos de Israel e também temos ali os doze discípulos, né? Enfim, a lição lembra aqui do texto que diz que era um profeta semelhante a Moisés, né? Nos faz lembrar de Deuteronômio 1815, que um dia viria um profeta semelhante a Moisés em poder, em palavras, e esse profeta, o cumprimento foi na pessoa de Jesus, obviamente que ele é um profeta, né? Mas ele vem assim, a semelhança de Moisés, Moisés era uma espécie, um tipo de Jesus, digamos assim, né? Tipologia, ele vem pra libertar, alimentar e saciar a fome do coração. Segunda-feira, este é verdadeiramente o profeta. Aí continua, né? Explorando esse da multiplicação dos pães e nós vemos aqui no verso 35 ele dizendo categoricamente eu sou o pão da vida. De novo, hein? Eu sou. Ego ime. Relação direta com o Deus no Antigo Testamento. Eu sou o pão da vida. Aquele que alimenta o ser humano nas suas mais profundas necessidades. Só Jesus. Há muitos alimentos por aí neste mundo que tentam satisfazer os anseios da alma, do coração, filosofias, ideias, até religiões, mas que não tem a capacidade de saciar como Jesus. Só ele preenche realmente todas as nossas necessidades, né? E aí no finalzinho da lição de segunda-feira é dito assim. Eles procuravam benefícios materiais em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Essa é uma armadilha na qual podemos cair se não tomarmos cuidado, né? De viver para aquilo que é meramente material, né? Só que nem o pão garantimos uma padaria de graça agora aqui, né? Quando Jesus tinha muito mais a lhes oferecer do que apenas o pão físico. Terça-feira a cura do cego. Então nós temos terça e quarta explorando a cura do cego de nascença. Realmente aqui nós temos lições preciosas para aprender. Primeiro a questão do pecado. Será que aquele cego era cego porque ele havia pecado, os pais haviam pecado, aquela ideia de uma retribuição direta e inequívoca, né? Muitas vezes o pecado pode ser as mazelas, as doenças, os problemas podem ser decorrência de nossos pecados, nossas más escolhas, mas também há situações em que não temos culpa simplesmente porque nascemos em um mundo entregue ao pecado, em que que está cercado de perigos, um mundo não ideal e assim todos os seres humanos estão sujeitos a problemas, a percalços, a doenças e finalmente a morte. Então naquele caso ali Jesus deixou claro, não foi ele que pecou, não foram seus pais que pecaram, aquele caso ali era de alguém que vive no mundo de tragédias, de misérias, mas que na vida dele Deus operaria um milagre que glorificaria o Criador, né? Apontaria para o Criador e revelaria mais uma vez a divindade de Jesus, porque curar um cego de nascença, só Deus pode restaurar e veja que milagre interessante, Jesus, ele poderia falar, poderia tocar como fez em outras ocasiões, mas ali ele fez o seguinte, ele fez barro, né? E aplicou esse lodo nos olhos do cego e óbvio que isso nos faz pensar na criação de Adão, né? Quando Deus modela ali do chão, no pó da terra ou barro, enfim, se quiser pensar assim, e insufla naquele, alguns dizem boneco de barro, né? Insufla ali o seu fôlego e ele passa a ser um ser vivente. Então Deus, ele está recriando uma função que não havia naquele homem porque ele nascerá cego. Então ele usa o barro, de novo, ele usa o pó da terra para como ele fez lá com Adão, agora refazer, recriar, restaurar uma função que naquele homem estava perdida, né? Não funcionava. E ele então concede visão ao cego. E o que é interessante também de perceber é que o cego ficava cada vez mais côncio de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto a sua verdadeira identidade. É um paradoxo aqui, né? Uma ironia até no texto, porque o cego passa a ver, inclusive depois, vamos ler aqui o texto, né? João 9, dá uma resposta aqui impressionante para os líderes judaicos, enquanto eles estavam ali com inveja de Jesus, tentando achar uma falha, né? Dizendo que ele era um pecador, como poderia ter curado, né? E pecador por quê? Porque o milagre aconteceu no sábado, mais uma vez aí, né? Um milagre ocorrido no sábado e eles então achando, dizendo que Jesus havia quebrado o mandamento. Olha, se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, isso faria dele um pecador, né? Porque pecado é transgressão da lei. Jesus sendo pecador não poderia ser nosso salvador, então ele nunca pecou, nunca quebrou nenhum mandamento. Jesus, por sinal, guardava o sábado, como vemos em Lucas 4, 16. Mas ele veio ensinar a correta observância no sábado. Qual é o que que há de errado em restaurar a visão a alguém que estava cego? Onde está o pecado em você fazer o bem no sábado, restaurar vida, conceder vida e Jesus e Deus fazem isso o tempo todo, mantendo o universo em seu funcionamento? É o trabalho espiritual de Deus, digamos assim, né? Então, está em plena harmonia com o espírito do sábado, estão em plena harmonia essas atitudes, essas ações que beneficiam o ser humano, que ajudam e dão vida às pessoas. Então, aqui nós vemos Jesus guardando o sábado, sim, mas na ótica dos líderes fariseus, dos líderes judaicos legalistas, aquilo consistia numa quebra do mandamento. Eles queriam, na verdade, realmente incriminar Jesus para se livrar desse líder incômodo que estava roubando a autoridade deles. Na ótica deles, mais uma vez, né? Abra sua Bíblia em João 9, e eu quero ler com você aqui um trecho bem interessante, que é a resposta que o ex-cego dá aos líderes, né? Eles convocam os pais dele para saber se era verdade mesmo, né? E aí os pais dizem assim, olha, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como está agora vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Eles estavam com medo, né? Daqueles líderes ali, judaicos, e então disseram, olha, pergunta pra ele, ele já é adulto, né? Mas era cego, nosso filho era cego. Aí, eles dizem pro rapaz, né? Pro homem que foi curado. Diga a verdade, gente de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Em verso 25, ele responde. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Como refutar um milagre como esse, né? Desse, desse tipo, né? Como contradizer o que eles estavam ali vendo diante dos olhos deles, né? Aquele homem agora enxergando, né? Perguntaram outra vez, o que ele fez a você? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês sabem? Vocês também querem se tornar discípulos dele? Aqui ele foi meio ousado, né? Então, o insultaram e lhe disseram. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu. Agora, veja só o que ele diz aqui. Como ele estava mais consciente, enxergando muito mais do que aqueles que deveriam enxergar claramente porque tinham as escrituras, né? Olha a resposta. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu de alguém que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença? Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Que, como eu falei, né? Que paradoxo, que ironia, né? Aqueles que deveriam enxergar estavam tão cegos. E aquele que estivera cego estava enxergando claramente agora as coisas, né? Então, isso aqui, na verdade, é basicamente aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, né? Que Deus escolheu as coisas fracas do mundo pra confundir as fortes, né? E as humildes pra, por meio delas, revelar sua vontade e sua glória. Aqui nós vemos, né? Um homem simples, um ex-cego, glorificando a Deus e dando uma resposta cheia de lógica, de sabedoria, porque com certeza vinha de Deus. E quinta-feira, finalmente, aqui, encerrando a semana, a ressurreição de Lázaro. Que milagre tremendo esse, né? Trazer de volta à vida alguém que estava já quatro dias morto lá na sepultura. E, curiosamente, Jesus, quando fica sabendo de que seu amigo Lázaro estava doente, em lugar de ir rapidamente pra curá-lo, ele espera ainda dois dias antes de começar a jornada. De modo que, quando chega lá, em Betânia, Lázaro já estava morto fazia quatro dias. Eu sempre que falo desse assunto, eu prego sobre esse capítulo, capítulo 11 de João, eu digo assim que, é, Jesus nunca está atrasado. Jesus, quando demora na nossa ótica, né? Na nossa compreensão, quando Jesus aparentemente atrasa, ele tem um plano, ele tem uma boa resposta. Então, se algo que você queria muito na sua vida, mas não se cumpriu exatamente como você queria, ou talvez você não tenha tido resposta ainda, mas pediu a Deus, confie nele. Confie no tempo de Deus. Deus sempre sabe o que faz e Deus nunca se atrasa. Ele chega no tempo certo. No caso aqui, aqueles que esperavam uma cura, obtiveram uma ressurreição. Pense em como ficou fortalecida a fé dessas pessoas, de Maria, de Marta, daqueles que eram amigos de Lázaro. Pense nos discípulos também. Pense em como a fé deles se fortaleceu ao ver que Jesus não apenas curava, não apenas dava vista aos cegos e multiplicava pães, ou transformava água e vinho. Ele também trazia os mortos à vida. Então, a certeza deles de que um dia também ressuscitariam, e a nossa, inclusive, né? Ela pode estar assim bem firmada, porque Jesus deu provas de que ele tem poder sobre a morte, e se ele tem poder sobre a morte, ele é o Deus da vida, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus tem poder sobre a morte. Assim, ele aproveita essa oportunidade, a morte de Lázaro, para revelar uma verdade crucial sobre si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, de novo. Ego ime. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, pode até morrer, né? Essa morte passageira aqui, a qual todos nós somos sujeitos, mas ficará um tempo limitado ali na sepultura, e um dia, quando Cristo voltar, vai ser ressuscitado. Não vai morrer eternamente. Os que morrem eternamente são os perdidos, né? Infelizmente. A segunda morte, como diz Apocalipse. Mas o povo de Deus, aqueles que são amigos de Jesus, aqueles que aceitaram a salvação de Cristo, esses não morrerão para sempre. Se morreram, um dia serão ressuscitados pelo poder do mesmo Deus que disse para Lázaro, vem para fora. Essa foi a lição dessa semana, realmente muito bonita, né? Três dos sete sinais que João registra aqui no Evangelho, para que nós creiamos que Jesus era mais do que apenas um profeta, mais do que apenas um sábio, não era um revolucionário político, como alguns pensam e querem até hoje, né? Ele era o salvador da humanidade, ele é o Deus encarnado que veio nos salvar de nossos pecados, que um dia vai recriar este planeta, vai trazer de volta aqueles que morreram crendo nele e vai então devolver a terra, a sua condição edênica para ser o lar eterno dessas pessoas, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado Senhor, porque aprendemos ou reaprendemos, revisitamos essas verdades maravilhosas que estão contidas no Evangelho de João. Ajuda-nos Senhor a crer nas tuas palavras registradas por essa testemunha ocular. Ajuda-nos Pai a ter fome e sede de Cristo, que ele, o pão da vida, sacie nossa fome em todos os sentidos e que nós creiamos também firmemente na ressurreição dos mortos, que ainda que nós mesmos venhamos a dormir para este mundo, um dia seremos despertados por Jesus assim como Lázaro foi, mas nós e os salvos de todos os tempos seremos ressuscitados para a vida eterna. Nós te agradecemos por essas promessas, te agradecemos pelo Evangelho de João, pela vida de João e te pedimos que permaneças conosco até o fim, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém. 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 Amém.